Bora, bora Vai dar merda Vai dar merda não E se não der? E se der? E se não der merda? Se der Mas se der merda, nós tao na merda junto Bora VAI dar merda não Dizem você que vai der Vai dar E não vai dar merda não Vai dar Judy E se der merda, a gente tá na merda junto A gente é amigo nunca своích Faz se lascar junto Faz se lascar junto Bora, bora Vai dar merda não Vai dar Se der E se não der merda Se der Mas se der merda, nós toás Evo Kimo 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 Kim Se der da merda a gente vai na cabeça Se der da merda, é bem tá花 Vai na cabeça, conta aí pra me ligar Inscreva, cerra pra sayungas I advent, conta aí pra me ligar